Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Não se esqueça do nosso sorteio dia 13. Peço a todos, meus queridos e amados, façam uma visita no nosso novo canal. Tudo é fé, tudo é crença com Ivete Freitas. Assim você vai estar me ajudando a cumprir a minha missão e vai estar aprendendo novas magias e orações diversificada. Meu bem, mais um pedido eu tenho pra fazer. Assista as propagandas que aparecem nos nossos vídeos. Porque se você pular a propaganda, meu bem, de repente não tem como continuar postando vídeos. Nós depende das propagandas para continuar postando os vídeos, tá? Pra vocês aprenderem, tá bom, meu bem? Não estou pedindo dinheiro, ajuda financeira. Estou pedindo que tenha compreensão e assista as propagandas para que nós possamos dar sequência ao nosso trabalho. Pra você, tá bom, meu bem? Hoje eu vou ensinar uma poderosa oração pra você que necessita e quer ajuda financeira. Quem não quer ter uma vida próspera, quem não quer ter um dinheiro guardado, uma tranquilidade financeira. E eu só faço esse vídeo pra você que quer ter essa ajuda financeira da espiritualidade. Pra você que quer viver tranquilamente uma vida próspera, rica, saudável e feliz, abençoada por Deus nosso Pai. Porque todo dinheiro que a espiritualidade nos dá é abençoado. É um dinheiro honestamente ganho. Consegue entender, meu bem? Pra isso eu estou fazendo essa oração. Pra você que quer e deseja ter uma vida próspera, faça a oração comigo. Ó Senhor Deus, preciso de ajuda financeira. Por isso, venho aqui em oração, pedi-te socorro. Ó Senhor, tu fizeste uma moeda aparecer na boca de um peixe para pagar uma suposta dívida. E eu, fulano de tal, preciso de um milagre em minha vida financeira. Faça um milagre na minha vida financeira. Ajuda-me, pois na situação em que eu estou, somente um milagre divino. Uso agora a autoridade de Deus que habita em mim para ordenar que a inveja que atrapalhe a minha vida financeira. Vá embora agora, todo tipo de amarração, mal olhado, inveja, mal querência, desapareça agora da minha vida. Em nome de Jesus, desde já determino que haja prosperidade em minha vida. Que as portas sejam abertas e que essa oração de ajuda financeira abra os meus caminhos. Em nome de Jesus, eu, fulano de tal, decreto para mim agora. Uma vida saudável, próspera, rica, feliz e abençoada por Deus. Porque o dinheiro é a ideia de Deus circulando em minha vida. E sempre há um montante pela lei e ordem divina. Está feito, está decretado pela lei e ordem divina. Meu bem, esse tipo de oração você faz todos os dias. Todos os dias você pode rezar três vezes por dia. Mas quanto mais você fizer essa oração, mais a tua vida vai prosperar. Quanto mais você compartilhar essa oração para pessoas que também vão precisar, mais a tua vida vai prosperar. Então, meu bem, compartilhe e faça essa oração de três vezes ao dia e durante os dias que você sentir vontade. O importante é fazer todos os dias, tá bom, meu bem? Agora vamos para uma magia para você conseguir reforçar essa oração, reforçar o seu pedido. Você vai pegar, meu bem, folha de pitanga. Você vai pegar a casca de uma maçã. Pode cascar a maçã e usar a casca junto com a folha da pitanga. Você vai pegar folha de louro. Você vai pegar, de tudo você vai pegar um pouquinho. Um tanto de folha de pitanga, um tanto de folha de louro e um tanto de casca de maçã. Consegue entender? A porção é você que decide. Você vai pegar nove cravo da índia. Você vai pegar uma noscada e vai maçar essa noscada, quebrar essa noscada. Você vai pegar o alecrim. Consegue entender? E vai pegar folhas de manjericão. Você vai juntar todos esses ingredientes. Presta bem atenção, meu bem. Junte todos esses ingredientes. Lave bem lavadinho. O que for de lavar, você lava. Coloca dentro do liquidificador. Bate com meio litro de água. Todos esses ingredientes. Você vai coar. E vai pegar um tanto. E levar, pôr numa outra caneca. E levar para o banheiro. Lá você faz o seu banho de higiene. O banho normal de cada dia. Feche os olhos. Mentaliza tudo o que você deseja conseguir financeiramente. Tá bom, meu bem? Mentaliza. E aí você vai dizer, meu anjo guardião. Meu guia espiritual. Meu guia espiritual. Eu lhe peço neste momento. Que faça limpeza na minha aura. Para que a roda da fortuna possa girar em meu favor. Repete essa oração. Repete essa oração três vezes. Aí você vai banhar da cabeça aos pés. Lógico que quando você bater no liquidificador, você vai coar e vai levar só a água já preparada para o banheiro. Então, faça o pedido, faça a oração, mentaliza chuva de dinheiro caindo sobre você. Você, a hora que estiver despejando essa água, fecha os seus olhos e mentaliza como se fosse moedas e notas de dinheiro. O valor você escolhe. Tá bom, meu bem? Tudo na nossa vida é ritual. Tudo na nossa vida é magia. O ato de lavar as mãos é um ritual. O ato de lavar as mãos significa uma magia. Observa para você ver. Desfregar as mãos. Tudo isso é energia. Então, meu bem, meus amados, meus queridos. A energia que nos controla, que nos dirige. A essa energia divina que habita em cada um de nós. Então, vamos usar esse poder infinito que Deus colocou dentro de cada um de nós. Tá bom, meu bem? Faça banhos um dia sim, um dia não. Isso é ótimo. Beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos.